Olha só o Davidson, roubando a bola o Deyrton, bateu pro gol! Salve, salve aí, família Palmeiras! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Segunda-feira aí, já quero desejar uma excelente semana, uma excelente segunda aí a todos vocês, amanhã tem decisão. Temos Sociedade Esportiva Palmeiras, já peço pra que você vá deixando aquele like, tá, pra fortalecer. Vamos tentar aí bater mil likes de novo, mais de mil likes nesse vídeo. O vídeo passado a gente colocou essa meta aí, tá com 1.400 likes, então passou os mil likes, tá? Você que tá chegando, não se esquece, amassa o dedão no like pra fortalecer. Já se inscreva, que é muito importante também, tá? Se inscreva, ativa o sininho das notificações pra não perder nada aqui do nosso canal. Mais um vídeo aí com muitas novidades. Tem uma bomba aí, notícia que ninguém esperava na tarde dessa segunda-feira. Notícia importantíssima, tá? O torcedor vai gostar demais, hein? Bom, é... Ah, e peço pra que você também compartilha com um amigo seu aí, porque é dessa forma da oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Joga nos grupos de WhatsApp aí, vamos viralizar o Resenha Alve Verde, vamos chegar aí a 35 mil inscritos, tá? Tá longe ainda, mas, né, com a ajuda de vocês aí, com a força do torcedor palmeirense, de todos aqui que me acompanham, a gente vai conseguir, certo? Certo? Rapaziada, a Mancha Verde aí que anunciou, falei ontem, né, que ou ontem à noite ou hoje, a Mancha anunciaria aí o apoio no CT e eles anunciaram hoje aí, certo? O apoio lá na Academia de Futebol. Mancha anuncia nas redes sociais, mais uma vez, o apoio da torcida na Academia de Futebol. Abre aspas aí pra postagem da Mancha, hein? Amanhã, 6 de setembro, iremos buscar e levar o time para o Allianz em busca da classificação. A concentração, rapaziada, vai estar lá a partir das 6h30 da tarde e a saída do ônibus aí com os jogadores, a delegação do Palmeiras, tá marcada aí pra 7h15, tá? Então o Allianz Parque que vai ferver, apoio aí na Academia de Futebol. Quem for, leva seu sinalizador, fumaça, fogos, enfim. E a garganta, e a garganta porque tem que cantar, tem que cantar pra apoiar ali os mais de 90 minutos. E ó, são esperados aí mais de 40 mil pessoas pra essa partida, porque o Palmeiras que anunciou hoje 40 mil ingressos vendidos até amanhã e com certeza vai passar essa marca aí de 40 mil pessoas no Allianz Parque, hein? Rapaziada, vai ferver amanhã. Decisão, deixa seu palpite aqui, ó. É bom de palpite? Deixa seu palpite aqui, qual o placar do jogo? Eu não vou dar placar não, mas Palmeiras classificado pra final. Se Deus quiser, temos que jogar muita bola pra classificar. Mas meu palpite é esse, tá? Palmeiras classificado. Bom, deixa eu só mandar uns abraços aqui porque eu acabei esquecendo. Minha rapaziada sempre pede aí pra eu mandar aquele salve. Marcos Lemes, ele pediu pra eu mandar um abraço para os palmeirenses de São José dos Campos. Marcão, e os palmeirenses aí de São José dos Campos, tamo junto, rapaziada. Vocês fazem o canal acontecer, certo? Aliás, como todos aqui, os mais de 30 mil inscritos, certo? Abraços aí também para o Ednei Davi. Ele falou que eu esqueci, acabei esquecendo realmente, de mandar um feliz aniversário pra ele, né? Ele que fez aniversário aí semana passada. Eu tinha anotado, mas acabei esquecendo, gravando aí na correria. Então vai meu abraço aqui, os parabéns pra você, Ednei. Muito obrigado aí, tá? Por acompanhar o nosso Resenha Alviverde. E parabéns pelo seu dia, né? Faz alguns dias aí, mas meus parabéns, tá certo? Se você quer que eu mande um salve e um abraço pra você nos próximos vídeos, deixa aqui embaixo nos comentários, certo? E, gente, Botafogo e Inter querem contar com o lateral esquerdo Jorge, É, do Palmeiras aí, que hoje é a terceira opção na posição. Vanderlan, que é o reserva imediato do Piqueires, ganhou esse lugar aí do Jorge. O Jorge se tornou a terceira opção na posição e tem um alto salário. Ele que ganha, gente, em torno de 950 mil reais. Imagina você, sem fazer praticamente quase nada, ganhar quase um milhão de reais. Pra não fazer quase nada. Aproveitar da estrutura do Palmeiras, né? Puta, baita estrutura, né? Tem um carrão do ano, tem as melhores roupas aí, as melhores marcas, né? Enfim, pode sair pra fazer o que quiser e não se preocupar com a conta. Já pensou? O cara quer o quê? Então, assim, Botafogo e Inter interessados aí em contratar o Jorge e o Palmeiras, que não vai dificultar o negócio, tá? Vamos ver aí se o jogador vai querer. É, porque hoje jogar no Palmeiras é muito fácil. Salário em dia, ele que ganha aí quase um milhão de reais por mês. Será que o Jorge vai querer ir pro Botafogo ou pro Inter? Bom, vamos aguardar aí pra ver quando realmente, de fato, vão chegar as propostas, tá? Por enquanto aí, é interesse, né? Eles querem contar aí com o lateral esquerdo, mas ainda não enviaram a proposta para o Palmeiras e para o jogador, certo? E, gente, probleminha aí, hein? Na verdade, problemão, tá? Pro final de semana, certo? Problemão aí no Allianz Parque, problema pro Palmeiras. Isso porque no sábado aí, pro jogo contra o Juventude, o Allianz Parque terá capacidade reduzida. Já tivemos aí, teve alguns jogos, acho que o Palmeiras teve punição em 2016, né? Já teve uma capacidade reduzida aí, teve contra o São Paulo na final do Paulistão. E, novamente aí, a gente vai ter capacidade reduzida por conta do setor Superior Norte estar fechado e parte do Gol Norte bloqueado para a montagem do palco aí. Vamos ter show do Justin Bieber. É, o astro aí, canadense, vai se apresentar no Allianz Parque e o Palmeiras que vai jogar contra o Juventude com a capacidade aí reduzida, tá? Devemos ter em torno aí de 28, 30 mil pessoas, certo? E, bom, rapaziada, a notícia aí que ninguém esperava, hein? A notícia que ninguém esperava, a bomba dessa segunda-feira. Se liguem só, no treino de hoje, pela manhã, Veiga foi a campo e pode ser reforço na semifinal da Libertadores. O Veiga pode estar em campo amanhã, rapaziada. É, é, é. Vocês lembram que eu falei ontem que o Abel iria fazer, o Palmeiras iria fazer o último treino hoje, né? E ele iria definir aí os relacionados para essa partida e a equipe titular. Bom, os relacionados ainda não, o Palmeiras ainda não divulgou, vamos ficar atento a isso, tá? Mas o Veiga aí, que foi a campo, tá? Ele está se recuperando aí da lesão no tornozelo ainda da semana passada, foi uma lesão feia. E a gente falou aqui, bom, uma entorce, mesmo que seja leve, já demora em torno aí de 7 a 10 dias. A do Veiga, como é que foi? Vocês lembram como é que foi? A imagem muito feia. O jogador do Atlético Paranense coloca o corpo todinho, cai com o corpo todinho em cima do tornozelo do Veiga. O tornozelo ficou, mano, foi muito feio. A perna ficou no chão, o cara caiu em cima, o tornozelo dele... Meu, a imagem, sim, é triste, né? Mas até achávamos aí, eu até falei que poderia levar até 15 dias, mas enfim, o Veiga foi a campo. Será que vai para o jogo? Foi para o treino hoje. Será que vai para o jogo? Ou será que é só o Abel tentando ali dar uma confundida na cabeça do Felipão, despistar um pouquinho essa escalação? Enfim, é uma informação aí que ninguém esperava, só que o Verdão pode ter esse baita reforço aí para amanhã. É o Veiga que não vem jogando assim tão bem, mas é um cara que já demonstrou que é muito decisivo com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Você, torcedor, acha que o Veiga deve ir para o sacrifício? O Veiga deve ir para o jogo amanhã ou não? Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Porque eu quero saber a sua opinião. Ao meu ver, para mim, tá? É a minha opinião. Quem tiver em condições tem que ir para o jogo. Mas é aquilo, também não pode sacrificar o cara e depois perder para uma final. Nesse caso o Palmeiras passe aí e perder para uma final ou para o restante aí do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que lidera, está na ponta aí. E aliás, falando em liderar, o segundo colocado aí, que é o Cheirinho lá. Os caras já estavam pedindo a demissão do Dorival Júnior, estão pedindo o Sampaoli, uma parte ali dos torcedores e tal. Então, o clima está favorável, hein? Vamos com pés no chão, né? E aquilo, não podemos perder jogadores importantes. Caso aí do Rafael Veiga, apesar de não estar vindo tão bem, é um jogador que decide com a nossa camisa, tá? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião. Vale o sacrifício ou não? Comenta aqui, deixe sua crítica, sugestão, elogio. Deixe seu like também, se você estiver gostando dos nossos conteúdos. Compartilhe os vídeos aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos palmeirenses, tá? Mais tarde eu volto, se pintar mais informações, obrigado. Não se esqueça, já se inscreva, deixa o like e tudo isso aí. Mais tarde eu volto, tamo junto. E avante palestra. Obrigado, hein, rapaziada. Tamo junto.